Bom dia, bom dia. Chegando aqui em busca-vida, quatro e meia da manhã. Vou dar aqui minha primeira batida. Maré cheia. De vazantes. Vou bater logo agarrado aqui pra começar o dia bem. Olha a galera ali que acordou mais cedo. Quem sabe já pegou peixe, hein? Aparentemente tem muito sargaço, mas tem que ir pra frente da pedra. Olha. Ado. Bora aí, o brother. É. Não acho que é roubá-lo. Eu acho. Primeiro peixe do dia. Cabeçudinho aqui, ó. Peixinho já bonito, ó. Vamos ocupar mais. Peguei o cabeçudo ali. Dá agora umas batidas aqui pra ver se a gente acerta mais algum peixe passando aí. Daqui a pouco a gente acerta aí, aqui na frente tem sargaço, mas lá no fundo é isso que tá conseguindo dar uma trabalhada bacana. Vamos bater ali pra cima da pedra pra ver se a gente acerta ali, ó. Já viu o peixe de ficar ali em cima dela esperando a Esca passar. Olha lá, ó. Vamos ver se a teoria bate certo. Em cima da pedra. Vamos bater um rubalão aqui, aqueles 18 fios. Vamos ver se a gente acerta mais um peixe de ficar ali. E aí, ó. 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 É brincadeira, rapaz. Só dando uma surra em você, vô. E aí, ó. E aí, ó. Tá aqui. E aí, ó. 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 Eu perdi meu peixe, hein, cabelo. Gravando aqui, ó. E aí, ó. Engarrado, ó. E aí, 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 ó. Ó, pra não cair aí, ó. Segura. E aí, ó. Onde garrado aqui, pessoal? Cuidado, uma parada da boca da barra. Vem com a Esca analia aqui. Eu vou dele aqui já. Agora vai. E aí, ó ela. Agora em cima. E aí, ó. Onde tem, ó. E aí, ó. Vamos. E aí, ó. Fala pessoal, beleza? Finalizando a pesca aqui Busca vida Peixe aí do parceiro Guariba Outra ali Duas guaricema Pegou um cabeçudinho aqui Dá uma lavada que ele já tá todo empanado Olha ele aqui O cara é empanado Isso aqui só é botar na brasa agora Criança aí Chegou cedo aqui Por volta de 4 da manhã Mas infelizmente o peixe não passou muito não Mas deu pra brincar um pouco Se divertir aí Agora só amanhã De manhã De manhã é de noite Valeu, um abraço aí pessoal Tamo junto Segue aí Sai o canal do parceiro também GG GG Pesca Pesca Paisagem Dá um like aí Se inscreve Fui E aí E aí E aí Obrigado.